Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí, né? Vamos fazer o unboxing dessa caixa que a gente recebeu da Delta de um programa que a gente está participando, né? Juntamente com eles, a convite deles a treinar serviço vai participar desse programa chamado Dia Partner. Vamos ao vídeo. Então pessoal, o programa chama Dia Partner, né? O que é Dia Partner? É um programa aí de certificação de integradores. Ele tem o objetivo aí de promover e divulgar aí o conhecimento, né? Sobre a utilização e desenvolvimento aí de soluções utilizando aí os produtos da Delta. Então a gente está participando desse programa aí a convite da própria Delta e ela enviou pra gente esse kit aqui que é pra quem vai participar, né? O evento vai acontecer agora dia 8 de julho e eu vou mostrar pra vocês aí o que veio nessa caixa aqui pra gente estar participando desse evento que vai trazer benefícios tanto pra treinar quanto pra vocês aí porque a gente vai ter mais conteúdo a gente vai ter uma assistência melhor da Delta, né? Em termos de produtos, né? Tem uma parte lá que a gente vai ter lá um starter kit a gente vai ter acesso melhor aí até mesmo ao suporte da Delta então sim, tem inúmeras vantagens a gente vai conhecer o programa todinho aí na quarta-feira dia 8 de julho então vamos ver aí o que veio nesse kit, né? De participação. Então vamos lá, né? Vamos abrir a caixa, né? Ela veio aqui embalada bem embalada tem aqui mais um mais uma embalagem aqui de plástico é a caixa chique, tá gente? Então aqui é uma caixa, né? bem bacana, bonita da Delta desde já a gente agradece esse convite aí da Delta em participar desse programa e a gente vai ver aí todas as vantagens e ter mais aí um um suporte melhor também então vamos ver o que tem na caixa aqui aqui a gente tem um crachá com o meu nome, né? bem personalizado do programa da Delta dia Partner Program bem bacana deixa eu ver se fica bonito vou colocar do lado certo, né? aí, ó bacana aqui tem um cartão com o QR Code que esse QR Code aqui é pra poder participar do do evento no dia vai ser dia 8, né? aqui dentro a gente tem aqui ó, que bacana um fone de ouvido bem legal aqui personalizado também da Delta então é vai ser esse evento vai ser online, né? esse primeiro evento vai ser online tá? então aqui tem uma caixinha com fone de ouvido bem bacana aqui tem uma caneca da Delta caneca bem bacana também bonitinha rapaz, e aqui ainda tem isso aqui é uma cerveja, cara eles falaram que depois do evento vai ter um happy hour, né? então eles já mandaram até a cerveja pra gente poder é, vou embaçar aqui que eu não vou fazer fazer propaganda pra cerveja de graça, não então aqui, ó uma cerveja pra gente poder é, fazer o happy hour, né? no final do evento tá? e é isso aí, gente né? uma forma diferente de se adaptar, né? as mudanças que a gente tem hoje que é fazer evento aí de de encontro, né? industrial com equipamentos e tudo né? a gente espera aí que esse programa venha realmente trazer aí benefícios, né? tanto pra treinar quanto pras pessoas que utilizam aí os produtos e equipamentos da Delta a gente possa possa ter até mais conhecimentos aí de todos os produtos pra poder tá passando até mais conteúdos pra vocês desde já a gente agradece aí o pessoal da equipe da Delta, né? de São Paulo o Rodolfo e toda a equipe lá, né? que trabalha promovendo, né? esse tipo de 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 programa então um abraço pra vocês dia 8 a gente estará lá online lá pelo QR Code aqui vamos acessar lá e vamos participar e a gente depois traz mais novidades pra vocês aqui do canal então matada curiosidade até mais pessoal tchau 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 tchau